E aí gente agora vai começar a construção aqui eu já vi um pessoal da Construtora os corretores e aí não conversar comigo aqui para eles querem vender apartamentos aqui quero usar essa calçadora aqui que é quase uma praça é isso aí ver aqui a autorização para estar no estandezinho por aqui um dia ou outro um banner no muro como eu tô louco que seja construído mesmo tudo que vão fazer aí e eu aceito é tudo venha e disse só não só não vou querer é que vem é que famílias por exemplo ele usar meu banheiro funcionário não vai ter tudo aí a tanta energia aí para começar as obras aí vem banheiro que eu venho tudo então não vai ter trânsito nenhum porque aqui não dá certo não aqui não nem as tias entra aqui vai estranho